Graças e paz amados de Deus, estamos aí para mais um vídeo, você está no meio do nosso Ponte Teológico, para você que não me conhece o pastor Anderson Poço, estamos aqui nas internets da vida compartilhando conhecimento, se você não faz parte da família Ponte, se inscreva aí, ative o sininho da notificação, dê o like, compartilhe, e você pode fazer os seus comentários aí para ajudar a engajar o canal, se você deseja fazer parte aí do grupo de apoiadores, aqui abaixo do link da descrição tem o grupo do Apoia-se, você pode estar abençoando aí o nosso canal a partir de R$5,00, e você fará parte da família Ponte através do Zap Zap, e futuramente vai concorrer a sorteios de livros de teologia, ou quem sabe bíblias, né? Está aí, Bíblia de Estudo Matthew Henry, Bíblia de Estudo John Wesley, né? São bíblias famosas aí no mercado, com bastante, bem, pelo menos a Bíblia de Estudo Matthew Henry possui muitas notas explicativas, muitos de vocês já sabem que a do John Wesley deixa a desejar um pouco na quantidade de notas no Antigo Testamento, mas a gente sabe que o Novo Testamento tem bastante notas, né? Ok? Então eu separei um texto aqui, para nós fazermos uma comparação, que é o texto de Hebreus capítulo 6, o que será que eles falam a respeito daquele texto famoso, polêmico, de Hebreus 6, né? Veja que no Novo Testamento temos bastante notas, a Bíblia de Estudo de Wesley, certo? Então vamos analisar aqui, vamos a partir do versículo 5. Provaram a boa palavra de Deus, sentiram o sabor e se deleitaram nela e os poderes do mundo vindou, que todos os que têm plena esperança da imortalidade experimentam. Toda criança que nasce primeiramente via luz, depois recebe e experimenta a nutrição apropriada e participa das coisas desse mundo. De igual maneira o apóstolo, comparando as coisas espirituais com as naturais, fala do que é nascido do Espírito, como vendo a luz, experimentando a doçura e participando das coisas do mundo por vir. Olha lá, verso 6, o que ele fala? E caíram. Aqui não se trata de uma suposição, mas relato de um fato. Você sabe que existem intérpretes que eles dizem, interpretam, dizendo que o autor da epístola de Hebreus estaria falando de algo hipotético. John Wesley não considerava isso. O apóstolo descreve o caso daqueles que lançaram fora tanto o poder quanto a forma da piedade que perderam sua fé, esperança e amor. E isso, intencionalmente, aí vai citar lá 10 e 20, né? A respeito desses apóstolos totais e intencionais, ele declara ser impossível renová-los para arrependimento, embora tenham sido uma vez, seja no fundamento ou qualquer coisa construída sobre ele. Visto que, de novo, estão crucificando o Filho de Deus. O usaram com a maior indignidade, expondo a zombaria, fazendo com que seu glorioso nome fosse blasfemado. Certo? Então, a posição que você já deveria imaginar a respeito de John Wesley é esta. Bastante notas. Olha. Vamos ver aqui o que diz Matthew Henry. No versículo capítulo 6. Muito bem, vamos ver aqui. Aqui é a parte do 4 e 6. Porque é renovado arrependimento. Poucos exemplos podem ser dados daqueles que chegaram a ir longe e depois se afastaram. Alguns pensam que isso seja o pecado contra o Espírito Santo, mas o pecado mencionado aqui é simplesmente a apostasia da verdade e dos caminhos de Cristo. Deus pode renová-los para arrependimento, mas ele raramente o faz, e com os próprios homens. Isso é impossível. Iluminados. Conhecimento e iluminação comum, dos quais as pessoas podem ter bastante e ainda não alcançar o céu. Dom celestial. Podem sentir o Espírito Santo em suas operações na alma, todavia, com pessoas no mercado que experimentam daquilo que não tem dinheiro para comprar. Eles se experimentam e saem. Participantes do Espírito Santo. Isto é, dos seus extraordinários e miraculosos dons. Boa palavra. Verso 5. Eles podem ouvir a palavra com prazer, lembrar-se e falar bem dela. Todavia, nunca entrarem na forma ou no molde da mesma, nem tê-la habitando ricamente neles. Virtudes. Eles podem estar sob fortes impressões a respeito do céu e terem medo de ir para o inferno. Todo esse caminho os hipócritas podem percorrer e depois virarem apóstatas. Versículo 6. Crucificaram. Expõem ao vitipério. Aqueles que se desviam, declaram, mesmo que não verbalmente, que aprovam o que os judeus fizeram crucificando a Cristo e que eles ficariam felizes de fazer a mesma coisa novamente, se dependesse deles. Eles derramam o maior desprezo sobre o Filho de Deus e fazem dele uma vergonha e aprovação pública. Você percebe que, mesmo sendo matrimonial calvinista, você vê aqui nos versículos anteriores, que ele entende, ele interpreta o que está no texto, de que é possível, de fato, alguém chegar a um nível de apostasia e que raramente essas pessoas podem voltar para o Evangelho. É legal aqui que essa Bíblia do Matthew Henry coloca alguns boxes, alguns quadros, além de ter abundantes notas explicativas. Na verdade, eu já falei isso em outro vídeo. A Bíblia de Matthew Henry é o resumo do resumo do resumo das notas, é o resumo do 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 comentário. Eu já peguei já o comentário. Em si, já fiz a comparação e notei que, no caso aí, são outros tradutores, só vai mudar as palavras. Olha que interessante. Um filme de fundamento. Eu comento no versículo 2 aqui no inbox. Seis princípios fundamentais devem ser assentados para depois receber a edificação. Não se deve gastar tempo assentando esses fundamentos repetidas vezes. Vou ler aqui outro trecho aqui, outro trecho de... Aqui da Bíblia do Wesley. Romanos 8. Vamos ver aqui o Romanos 8. Não tinha separado, mas... Ele vai falar sobre nenhuma condenação a paris que estão em Cristo Jesus. Aqui, ó. Agora, pois, já não existe nenhuma condenação. Quer por questões do presente, quer do passado, agora ele alcança o resgate e a liberdade. O apóstolo aqui retorna ao filho do seu discurso que foi interrompido em 7.7. Versículo 2. A lei do Espírito, a saber o Evangelho, e vou você da lei do pecado à morte. Isto é, da dispensação mosaica. 3. Por aquilo que a lei não podia fazer. De Moisés, por causa da fraqueza da carne, incapaz de vencer a nossa natureza, mas, se pudesse vencê-la, não teria sido necessário que Deus enviasse o seu próprio filho em semelhança da carne pecaminosa. Nós, com a nossa carne, estávamos condenados à morte, mas Deus enviando o seu próprio filho em semelhança daquela carne, embora sem pecado, condenou o pecado que estava em nossa carne. Delecretou que o pecado fosse destruído, e o crente completamente libertado dele. Percebe que tem, assim, bastante, né? Bastantes comentários. Pelo menos, aqui é o meu testamento, né? O texto bíblico. Uma coisa que eu não gostei da NAA, não é nem o texto em si, mas essa questão do versículo, isso embaralha a mente do pião, eu acho. O versículo, entendeu? Ele vai colocando o versículo no meio do texto. Ele não coloca em ordem, assim, do lado esquerdo, como tem feito. Sempre fez. Eu acho que facilita, tipo assim, 9, 10, 11, assim. Sempre do lado esquerdo. Então, colocando agora, lá, versículo 10 aqui, lá, 11. Sinceramente, isso eu acho que embaralha um pouco para encontrar os versículos. Eu acho mais complicado. Não sei o que você tem a dizer sobre isso. Mas aí, diz o que você acha aí, dessa bíblia aí, do John Wesley, do Matt Waring. Se você tem, se está no seu radar, veja, tem bastante notas. Eu comprei a do Matt Waring, a do John Wesley, justamente por causa das notas do Novo Testamento. O Antigo Testamento deixa a desejar bastante. Aqui, ó. Você vai pegar essas notinhas, assim, pequenas. Estou aqui no livro de Levítico, tá vendo? Está vendo aqui, ó. Abrindo o êxodo, ó. O êxodo, ó. Cadê a nota? Cadê as notas? Só realmente Gênesis que ele vai ser abundante. Aqui, ó. 32, Gênesis 32. Ó. Só Gênesis que ele vai... Aqui. Gênesis 19, a história de Ló. Está vendo? Gênesis, ele vai dar uma moral. Vai ser abundante nas notas. Bacana, né? Esse é o lema do Wesley, né? Creia, ame, obedeça. Está aí. Deus abençoe. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.